Música Cuitelinho, Pena Branca e Chavantinho Cheguei na beira do porto Onde as ondas que espalham A garça da meia volta Entrando na beira da praia E o coitelinho não bosta Que um botão de roda caia Quando eu vim da minha terra Despedida, aparentada Eu entrei em Mato Grosso De Interparaguaia Lá tinha revolução Enfrentei, foca e batalha Onde as ondas que espalham De corda feito aço de navalha Um coração fica aplito Bate no mel ou atrapalha E os olhos se enchem d'água E até a vida se atrapalha Onde as ondas que espalham Onde as ondas que espalham Onde as ondas que espalham